Pô de ouço de defunto, cinza de caixão Bela cessa na parede, no meio da escuridão Pô de ouço de defunto, cinza de caixão Bela cessa na parede, no meio da escuridão No cruzeiro das almas, com no centro, na mão De coroa na cabeça, mexeu com meu coração Eu vi brilhar, eu vi ecoar A cargaleada de rainha das almas Sobre o clareão do luar Eu vi brilhar, eu vi ecoar A cargaleada de rainha das almas Sobre o clareão do luar A cargaleada de rainha das almas Sobre o clareão do luar